Bom dia, estamos aqui no município de Nova Canaã, no estado de São Paulo, Nova Canaã Paulista. Então, acordando aqui cedo, seis e quinze da manhã, para aproveitar essa bela paisagem aqui, aonde estamos aqui, chegamos aqui no sábado, chegamos para o sábado, e a casa do nosso irmão aqui, o irmão José Roque, estamos aproveitando esta manhã aqui para fazer uma filmagem, e também recordar o passado, onde a gente trabalhava na roça, lá na lavoura ali em Fernandópolis, está tudo diferente, mas aqui a gente ainda vê plantações, aqui uma fazenda aqui, uma fazenda onde tem criação de gado, boi. Também, uma curiosidade, ali na frente tem uma plantação de... colorau, açafrão, né? Eles estão com essa inovação lá na roça, de fazer plantação de... colorau, né? E está dando dinheiro, que é uma novidade, né? E aqui também, uma fazenda aqui onde se cria... gado, gado, né? Boi, patos. Aqui nós estamos diante de um pé de... E a gente fala, é lá no norte de Taboca. Mas aqui é uma coisa que a gente se admira de ver, é a grossura, né? A grossura desses... Dessas Taboca, né? Taboca... Não sei bem qual é o nome que eles falam aqui, mas veja bem a grossura, né? É muito grossa essa... Dá pra fazer até canoa, eu acho, né? Porque dá pra fazer uma canoa, né? Coisa maravilhosa, né? Muito bom! Eu nunca tinha visto... Assim, uma... Dessa grossura, é que está escuro ainda, né? Ficou aproveitando... Essa delícia... De clima gostoso, né? Onde a gente pode sentir, respirar... Respirar o... O apuro, né? O apuro... Dessas terras, né? Aqui uma... Um sítio aqui de um... De uma pessoa muito... Que tem um bom poder aquisitivo assim... Trabalhador, né? Trabalhador... É um homem trabalhador, né? Que trabalha aqui... Muito sinal, uma pessoa muito... Muito... Assim, acolhedora, né? Não tem assim... Não é orgulhosa, uma pessoa que tem as coisas... Uma família que mora aqui... Dono, proprietário... Trabalha, né? E luta... Há... Cinco... Cinco... Antes de seis horas, eu já estava ligando os... Tratores, né? Pra trabalhar... E aqui tem um... Uma cerca elétrica, né? Um deles... Elétrica sim... Não é cerca elétrica de... 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 Dar choque... Matar ninguém, né? É... Ela tem um sistema aqui... Como eu estou... Observando aqui... Tem um... Ela fica dando um sinal aqui, ó... É... É... Isso aqui fica ligado 24 horas direto, né? Então tem aqui uma cerca... E o gado fica solto aqui... O gado fica solto... Não dá nem pra ver bem o arame... É um aramezinho, né? Que... Que o gado, quando encosta, ele... 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 Já volta, né? Dá aquele... Não sei como é que funciona... Não sei como é que é o... O que ele sente... Eu sei que ele... Encosta, ele sente um... Aquele choquinho, né? Normal... Ele... Ele afasta... Ele afasta... Não dá nem pra ver direito... Ainda mais agora... Ele tá meio escuro... Mas é muito interessante, né? E esse gado fica pastando aqui nesse pasto... E... É muito bom, viu? Muito bom mesmo... E... Pra recordar... O tempo que morava em Fernandópolis... Que a gente tocava a roça, né? Eram as terras assim... E eu fico... Maravilhado de ver isso aqui... Pra mim, eu tô matando saudade... Pra mim, eu tô vendo aquele tempo que a gente saía... Seis horas da manhã... Começava a juntar os... Os animais de arado, né? Pra arar a terra... Aliás, assim... Quando... Era tombado a trator... Naquela época... E... E... E a gente... Plantava... Algodão... Arroz... E milho... E ficava arando aquela terra... Com animais... Plantava... Passando inseticida, né? E eram... Eram as terras assim... Lá em Fernandópolis... Eu passei ontem... Fiquei triste... Porque eu não conheci... Tá tudo diferente, né? Agora é plantação de cana de açúcar... E... Que agora tá... Tá usando muito pra fazer álcool, né? Tá dando certo, né? Certamente... Passarinho sobrevoando ali... É isso aí, então... Os pés de manga aqui, ó... Os pés de manga aqui, ó... Os pés de manga aqui... Muito grandes... São... Deve ser antigo, né? Não é a lua onde é que tá lá... Então é isso aí... Uma recordação... Tô levando daqui... Não vou passar pra lá... Porque tem uma seca aqui... Eletrificada... Só que é assim... É... 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 Ela... Ela não... Não chega a matar... A pessoa... Ela... Ela... Dá um choquezinho só... Mas eu não vou... Mas eu não vou... Arraiscar, não... Vou... Ficar pra cá, né? É... É... Aqui é onde mora... Uma família aqui... E mora aqui... Nessa casa aqui... E... Toma conta aqui, né? Muito bom... Aqui pra baixo tem pesqueiro, né? E... É muito bom... Levar uma boa recordação daqui... Passarinho sobrevoando aí, ó... Aqui... Faz lembrar o Paraná... Quando a gente morava nessas casas assim... Que era... Essas... Essas... Essas badeiras... Grossas no chão aí... E a gente morava... Em casa de Tábua... Aquele tempo... De Paraná... Perola... Casa de Peroba... E... Faz lembrar isso aqui... É muito bom... Excelente... Não dá pra ficar na cama essa hora... Não dá... Não dá pra ficar na cama... E... Sentir esse... 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 Esse clima aqui... Ali tem mais uma fazendinha... Uma fazenda, né? Fazendinha, não... Fazenda... Ali uma sedezinha ali, né? Ali é plantação de bananeira... Ali pra frente ali... A bananeira tá... Pra ele já... Já não tá mais dando produto... Não tá dando mais... Não tá produzindo... O suficiente... Ele deixa... Ele toma... Plantas novamente... Lá na frente... Tem outra plantação... Por sinal... Já tá mais... Verde... Ali é uma plantação... Segundo... É... Ali é uma... Uma mata ali... Né? É isso aí... Aqui é a Nova Canã... Hoje é... Segunda-feira... Dia 9... 9 de... Abril... De 2018... Levar uma boa recordação... Os passarinhos tá aqui... Já tá... Já tá... Já tá... Cantando aqui... Já acordam... Já acordaram, né? Já acordaram... Já acordaram... O passarinho já acordou... E o pessoal tá dormindo ainda, né? Mas o passarinho tá acordado... Tá acordado... Dizendo... Vamos... Despertar, pessoal... Que vai a pena, né? Muito bom... Excelente... Vou levar isso aqui com uma recordação... Ali pra... Vazia Paulista... Vazia Paulista... Vazia Paulista... Estado de São Paulo... Onde é a nossa residência ali... Essa boa recordação aqui... Esse... Se pudesse... Mostrar o... O aroma que eu tô sentindo aqui agora... O oxigênio que tá... Que a gente tá sentindo aqui... Seria muito bom... Mas a gente não pode, né? É uma coisa que só... Só o criador, né? Só o criador, né? Só Deus que criou... Que... Que sabe... Poderia... Proporcionar isso pra nós, né? Tem gente que reclama ainda... Tem pessoas que reclamam da vida... Reclamam... Das coisas... Onde nós temos só que agradecer a Deus, né? Então essa aí é uma bambu... Um bambuzeiro aqui, ó... O tronco dele é imenso... Dá pra fazer canoa, eu acho... Eu acho que dá pra fazer canoa... Se fizesse uma canoa... Jogasse no... No rio... Ali pra frente... Já é a divina de Mato Grosso... Só que a gente não tá vendo... Isso que é... É... Pra frente que a gente fala... Assim... Não é... Ali perto, né? Tá mais perto do que onde a gente mora, mas... Ali pra frente é o... É o Mato Grosso... É o riozão, né? Mas dessa vez... Bom dia... Bom dia... Bom dia... Bom dia... Bom dia... Bom dia... Bom dia...